Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês vários produtinhos até 30 reais Gente, eu casei vários dos produtos que eu tenho e selecionei E converso assim também que foi um vídeo, uma categoria de vídeo super difícil de escolher de fazer, né? Porque até 30 reais tinham vários produtos que eram tipo 31, sabe? E aí ficava super difícil, não dava pra eu escolher E aí eu fiquei bem chateada porque vários produtos que eu amo por 1,90 teve que ser jogado fora Mas ser jogado fora não, sai do vídeo, né? Pelo amor de Deus Eu tentei fazer um top 10, mas acabou que ficou mais do que 10 Então eu trouxe aqui vários e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim Antes mesmo de começar a assistir o vídeo que é super importante E aí quem sabe eu faço mais vezes de outros valores, ou pra mais ou pra menos Se você gostar também dessa ideia, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gravo Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito E vamos começar Selecionei vários produtinhos e tem alguns até que são assim, de mesma categoria, sabe? Mas é porque tem várias marcas aqui também, meio que repetidas Porque são marcas que eu gosto bastante Mas também são marcas que assim, que os preços são acessíveis, sabe? Que são até 30 reais e que valem a pena Vou começar então falando de produtos de cabelo Eu fiquei super surpreendida quando eu vi que o preço desse dry shampoo aqui da Lynn Stafford era 29,90 Eu anotei até aqui num caderninho pra mostrar pra vocês quanto é o preço das coisas, né? Ele tem 150ml, ele é assim ó, um pouquinho maior que a minha mão E ele tem uma qualidade super incrível Eu acho que vale super a pena Eu me surpreendi bastante porque a Lynn Stafford é uma marca internacional Por ele ser só 29,90, ele dura muito Eu tenho ele há muito tempo já E eu uso bastante até A única coisa que eu sinto nele é que você não pode aplicar tanto Porque se você aplicar tanto ele acaba acumulando e ficando branquinho Mas a maioria dos shampoos a seco são assim Começando com as coisas de make Eu selecionei aqui algumas coisinhas que eu acho que valem a pena Assim gente, não tem base Como eu disse pra vocês, algumas bases que eu gosto muito Passava de 30 reais Então eu não poderia colocar nesse vídeo Eu selecionei essa sombra aqui da Candice Berenice Ela é na cor Cobrere Essa sombra aqui custa R$25,90 E gente, sombra é uma coisa que dura super E as sombras da Candice Berenice elas tem uma pigmentação muito boa Mas acho que o custo-benefício vale super a pena Você paga R$25,90 Parece que a embalagem é super pequenininha assim, né? Olhando Mas ela dura muito, eu tenho essa sombra há anos Olha, ela tem um tom assim, super terroso, sabe? E ela é super fácil de esfumar E ela tem uma pigmentação muito boa, tá vendo? Aqui não tá bonita porque eu botei na palma não, né? Mas enfim Ela tem uma pigmentação muito boa e ela é super fácil de esfumar Próxima coisa é essa esponjinha aqui Essa aqui era de Beauty Box Gente, eu amo essa esponjinha Tipo, terapia quando você tá irritada Que você aperta aqui Mentira Mas tá vendo que a minha tá toda acabada E eu já tenho outra ali pra repor no lugar Porque eu adoro essa esponjinha Nunca testei outra de outras marcas Já ouvi várias pessoas falando que tem algumas esponjinhas que machucam o rosto Essa aqui, na minha opinião, não machuca Ela é super fofinha E dá pra você usar ela tanto molhada quanto seca E ela acaba deixando a maquiagem com aspecto assim mais leve, sabe? Então quando eu tenho aquela base que é muito pesada E eu não quero que a cobertura dela fique tão pesada Eu aplico com a esponjinha Que dá um efeito mais natural Um efeito assim mais Acabei de acordar, sabe? E ela custa R$25,90 também Agora, esse Curvex aqui Aproveitando que eu tô nos acessórios Ele é da The Beauty Box E ele custa também R$25,90 E gente, Curvex é a coisa assim Mais incrível da vida Porque daquele up no olhar, né? Daquele up assim na maquiagem Confesso que eu sempre esqueço de usar Curvex Outra coisa também da The Beauty Box Eu gosto bastante da linha de pincéis da The Beauty Box É a minha favorita Esse pincel aqui Ele é um pincel cônico pra esfumar Sombra E2 Eu já até decorei porque eu amo esse pincel E ele custa R$27,90 E pra mim ele é o melhor pincel de esfumar assim da vida Se você tem outros pincéis de esfumar Compra esse aqui Testa Que eu tenho certeza que você vai gostar Todo mundo que apresenta esse pincel E todo mundo que vem aqui em casa e usa esse pincel Fica apaixonado e vai lá e compra Porque ele é super gordinho Ele esfuma muito E só com algumas pinceladinhas assim Ele já esfumou, sabe? E você não precisa de muito esforço pra esfumar a maquiagem Ela fica bonita Fica natural Esse aqui é o Baby Lips Peach Kiss Da Maybelline E ele custa cerca de R$14,00 O que é ótimo E eu amo esse aqui Ele tem um tonzinho assim de pêssego, sabe? Ele não fica pêssego na boca Não fica como se fosse um batom Mas dá aquela coradinha, sabe? Pra você sair com uma cara mais de saúde Uma cara mais de tipo Não tô o dia inteiro dentro de casa Aí, de lápis de boca Temos esse aqui Também da Candice Berenice E ele custa R$21,90 Esse aqui é na cor Corete E, gente, ele é super molinho Assim, não chega a ser super molinho Daquele que derrete e você não consegue aplicar Mas ele também não é aquele duro, sabe? Que você tem que, tipo, esfregar na boca Pro produto sair Ele tem uma textura, assim, hidratante Eu peguei esse aqui que é clássico Da De Colossal Da Maybelline Eu acho que todo mundo gosta dele Por causa do preço Além dele ser um rímel incrível Que entrega várias qualidades Que às vezes um nacional não entrega Ele é super baratinho Então De Colossal não podia faltar De Corretivo Tem esse aqui Também, né, Maybelline Maybelline pode patrocinar esse vídeo Esse aqui é o Fit Me A minha na cor 10 Ele custa R$28 É um custo-benefício, assim, incrível E ele tem uma cobertura super pesada Eu tenho uma relação meio com ele de amo e odeio Tem dia que eu amo ele Tem dia que eu odeio É, assim, coisa minha Porque às vezes eu não quero uma cobertura tão pesada E ele dá uma cobertura super pesada Então já aprendi isso E no dia que eu não quero uma cobertura tão pesada Eu não aplico ele Mas se você gosta de corretivo com uma cobertura alta Esse aqui é o ideal E o preço dele é maravilhoso Aí, de batom Selecionei esse aqui da Revlon Que o meu é na cor Love That Red Que é R$725 Ele custa R$17,90, gente E a cor dele é super maravilhosa Fica lindo E olha, é super hidratante Muito, muito, muito hidratante Fica... Olha, ele desliza super fácil Esse aqui é da Maybelline Da linha Color Sensational E ele já custa mais caro Ele custa R$28 Mas eu amo Amo essa cor aqui também Essa aqui é R$205 Check Matte E ele tem uma textura, assim, mais cremosa Não chega a ser igual o da Revlon Da Revlon é realmente super cremoso Mas ele é cremosinho, assim, também, sabe? E ele fica super bonito Olha isso A cor... Essa cor é maravilhosa E aí, o último produto Eu escolhi esse aqui Que é da Granado Creme pra cutículas E, gente, isso aqui é tipo a salvação Pra você que não sabe fazer a unha Ou que tá tentando começar a fazer agora Ou pra você que já faz a unha há muito tempo É um creme de cutículas Que você vai lá, aplica Ele deixa a cutícula mais mole E aí, na hora de cutícula É incrível Eu falei muita cutícula e muita cutícula Na mesma frase Mas, enfim Eu já tive outro Que acabou completamente Durou, assim, dois anos Ou mais E todo mundo que faz a unha aqui em casa São três mulheres Usam esse produto aqui E é o da Hora Granada Ela tem vários produtos, assim, Que são excelentes Pra essas coisas, assim, de pele, sabe? Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham gostado das minhas dicas Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você tiver alguma sugestão de vídeo É só deixar aqui embaixo nos comentários Que eu amo fazer E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!